Márcia Caspari, audiodescritora e mãe de Luísa Caspari, participando de um show com acessibilidade junto com Luísa, na verdade, me emociona demais. Independente do que nós formos, de etnia, de ter ou não alguma deficiência, nós somos pessoas com direitos desde que nós nascemos, então o direito é para todos. Meu nome é Gustavo, eu tenho 18 anos, sou deficiante visual e estudante de jornalismo. É a primeira vez...